Tudo bom, gente? Eu sou o Flávio Guitabazes do canal Que se faz é que não paga Que nosso pai eterno te abençoe Trazendo muita paz sobre a sua vida Antes de começar, eu botei esse piso Na câmera do Google Lens Olha o que ele reconhece Pra você ver a perfeição disso Ele reconhece como se fosse um piso Um piso vinílico, um piso efeito madeira Um piso estampado pela perfeição que está E a gente sempre vem aqui Glorifica o Senhor pela sabedoria Nós somos o criador desse efeito madeira liso no chão E a gente está muito feliz A gente está trazendo pra você conteúdo top A nossa briga maior que isso virou uma modinha E muita gente tem ensinado errado no YouTube Fazendo errado e não fica perfeito assim E você chega até a desanimar Inclusive pra quem vai se tornar profissional Essa maneira aqui Você vai trazer algo maravilhoso Gente, você está vendo aqui? Olha o sol batendo Aqui bate sol e bate chuva Eu tenho que trazer pra você algo de qualidade O efeito madeira liso é a possibilidade de você ter uma casa maravilhosa Gastando pouco Onde a limpeza vai ser muito prática Se você fosse botar 5 metros E efeito madeira laminado Você gastaria aí, né? De metro, cento e dez 550 reais Mais o aplicador que você ia pagar pra botar Dependendo de usar uma cola Ou usar um clique que é mais caro Se fosse o piso vinílico, mesma coisa Em torno de 60 reais Onde você ia comprar cola pra fazer Mais o aplicador Então vamos fazer uma continha mais ou menos 900 reais Que você gastaria pra fazer cinco metros Eu acho que até mais Mas vou ser bonzinho Eu não gastei aqui de verdade Eu não gastei aqui 20 reais Em cinco metros de efeito madeira Eu não gastei 20 reais Eu acabei de fazer a live no vídeo anterior Pode ver Tá aqui o vídeo antes desse Você vai ver a verdade Eu gastei um dedo Eu tava ao vivo Todo mundo viu É verdade Nós gastamos um dedo De produto Pra fazer um metro e vinte Um dedo Não tem como precisar Um copinho Um dedo De tamanho Nós fizemos um metro e vinte Então quando a gente vem aqui trazer isso pra você É economia E é possibilidade A gente fica muito feliz E é que eu te falei Não desanima com o canal aí Que fica copiando errado Porque quando copia certo A gente fica até feliz né Trazendo pra você algo que é feio Então isso aqui É um piso maravilhoso Fumbima com tudo Olha a cor disso Olha a realidade disso tá Então Se você vem em outro canal Venha Se você não vê Não segue não Deixa pra casa feia não A gente tá falando de verdade mesmo Isso aí Isso aí é muito importante pra mim Pra tá abrindo os olhos de vocês Que tem feito coisas erradas Inclusive né Aplicar massa acrílica no chão Não faça isso Não bota massa acrílica no chão Você vai ver A doideira que vai ser Depois quando começar a trincar isso tudo Tamo junto Vamos lá A gente tá usando O carimbo da artesanal rolo De um nó só É um carimbo top Onde você pode usar Em argamassa Massa acrílica Até massa de reboco Eu já fiz Mas nós adaptamos Pra fazer o efeito madeira liso Criação nossa E a gente fica muito feliz Nós estamos usando o produto Masa É minha parceira sim Mas é algo de qualidade Se você não sabe A tinta premium Piso da Masa Ela tem muito mais Quantidade de resina Ela tem aderência maior Então é algo Que eu tô fazendo aqui Sem medo De desbotar Ou de sair Porque eu tenho na minha garagem Já mostrei pra vocês Nós estamos usando O rolo da Castor e o pincel Não preciso nem falar Na qualidade Com mais de 40 anos Essas são nossas parceiras Pra gente fazer esse trabalho aqui Que vale muito a pena É muito mais do que parceria Trazer pra você Produtos bons Com ótimo preço Não é um produto caro Que eu tô falando não Tô falando de produto bom E ótimo preço Isso é parceria boa pra mim E boa pra você Que vai comprar Tá Acompanhe até o final E espero que vocês gostem Efeito piso laminado caseiro Você pode chamar Do que você quiser Que tá lindo ele tá Tá E vamos lá pro passo a passo Espero que vocês gostem Eu levei pra fazer isso aqui Claro que eu apliquei a tinta Esquirei secar no dia Mas pra fazer esse trabalho Aqui de 5 minutos De 5 metros Eu levei aqui 20 minutinhos Pra fazer Vocês vão ver no vídeo aí Como que é rápido Tamo junto Flávio Flávio O que que eu preciso saber Anota a receita Nós fizemos uma live Agora ao vivo E você também Vai anotar a receita Você vai comprar Tinta pra piso Premium Masa A tinta com ótimo preço De qualidade Na cor branca E com essa tinta Você vai aplicar aqui Não pega tinta clínica Outro tipo de tinta Aplica no chão Então eu não consigo pra vocês Usa a tinta clínica A tinta pra piso Você vai pagar aí 10 reais mais caro 15 reais mais caro Na latinha Vale a pena E você vai ter um trabalho De qualidade Então nós pintamos aqui Fizemos a aplicação do fundo Vamos ver se tem um vídeo aí Pra colocar aqui no cantinho Da tinta pra piso Branca pigmentada Você vai pegar Um pote de sorvete aqui De 2 litros Vai colocar 750 ml de tinta Caramba Flávio Não podia ser 1 litro Pode ser 1 litro Mas eu falo 750 Que é a receita exata Que eu usei Pra ter essa cor aqui no fundo Imitando aí um camurra Então o que você vai fazer Você vai botar Uma tampa de óculos E duas de marrom Ok? Pra 750 ml de tinta branca Tinta pra piso branca Você vai botar 750 tinta branca Uma tampinha de óculos E duas de marrom Flávio Se eu quiser fazer na parede Você só vai Tirar a tinta pra piso E você vai usar Tinta acrílica Mesma coisa Passei de 2 a 3 de mão Aqui nós passamos 2 Cobriu bem E agora a gente vem com o efeito madeira Preste atenção Nós vamos usar O carimbo da artesana rolo Pra fazer os veios Esse carimbo é pra argamassa Eu uso em massa acrílica Eu já usei em massa de reboco E nós adaptamos ele pro efeito madeira liso Se você quiser aprender Eu vou colocar aqui na descrição Como que faz isso Com carimbo profissional Não vai chegar na casa do seu cliente Com chinelo Com uma poção de cola lá Que isso é ruível Ah Flávio Eu não trabalho Eu acho que vale a pena comprar Eu tenho meu aqui Desde quando eu comecei a trabalhar Com artesana rolo Vai fazer 3 anos Já emprestei o pessoal Tá aí até hoje Esse aqui Tem um ano e pouco Até hoje eu não removi A borrachinha Mas eu uso em argamassa Continuo usando Mais de um ano Usando ele Então carimbo Da artesana rolo Com rolo só Carimbo de um rolo só Artesana rolo Nós vamos usar Pra fazer agora os veios Prestou atenção Fizemos a tinta pra piso E agora a gente vai vir Um veio Vai vir aqui Já o envelhecedor Encolou Gel de efeito masa Agora que vem A fórmula pra você Você pode fazer Dois tipos de cores Só que se você for fazer em chão Eu aconselho pra você Duas maneiras Não tem outro jeito Você vai pegar Resina à base d'água Resina à base d'água Você vai pegar E vai fazer isso Pra aplicar no chão Vai funcionar Ou então Como eu faço Como que eu faço Eu pego pra um litro De Pra um litro Eu coloco 500ml De resina à base d'água E eu boto 500ml De gel de efeito Porque ele me dá Um pouco de destaque Nos veios Você vai passar a mão Você vai sentir Que tem um alto relevo Eu gostei Só apaixonado por isso Minha garagem é assim Você passa a mão Parece um piso vinílico Mas se você não quiser Comprar o gel Não tem problema Mas pra fazer esse trabalho Somente com resina à base d'água No chão Em parede Em parede você pode usar Lique brilho Verniz acrílico Gel de efeito Pode usar a resina à base d'água Em parede Mas em chão Somente isso Tá Como que eu pigmento 250ml Você vai pegar 250ml Né Vai colocar aqui Vai pegar duas tampinhas De marrom Só isso E vai aplicar aqui Tá Então Pra você fazer 250ml De resina Duas tampinhas de marrom Se você for usar Meio a meio Você vai colocar 125ml Do gel de efeito E 125ml Da resina Vai dar 250ml Concorda? Duas tampinhas de marrom Acabou Tá Se você for fazer A segunda cor Que eu vou te mostrar É a mesma coisa 250ml Você vai colocar Uma tampinha Presta atenção De marrom 15 gotinhas De laranja Você vai ter duas cores E eu vou te mostrar Como que isso vai ficar aqui Tá Então nós fizemos Duas cores Tá bom A primeira Com duas tampinhas De marrom só Ok De 250ml E a outra 250ml Você coloca Uma tampinha de marrom E 15 gotinhas De laranja Ok Então vamos lá Pra fazer aqui As réguas Tá bem explicado Né gente Por favor As réguas Aqui Vai usar Lápis de carpinteiro Tá Você pode usar Piloto Pode Mas eu prefiro Lápis de carpinteiro Porque fica mais sutil Os veios Tá O lápis de carpinteiro Fica Dá muito destaque E isso aqui Fica parecendo O mesmo piso vinírico Olha aqui Desempina dentro da castor Ela tem 15cm De largura Tá Uma régua perfeita Pra você fazer o trabalho Aqui Com carimbo Tá bom Perfeito Aqui Tá vendo Então vamos lá Pra fazer a régua Pra você ver Como é que se faz Pera aí Botei uma meia no pé Porque se você ficar pisando Aqui Vai suando Vai marcando Então meia no pé E aqui Tá seco Tem três dias Que tá aqui Mas se tiver sol Como é base d'água Com 24 horas Você pode fazer Família Vamos lá E agora Tá ventando muito Aqui Então a gente tem que Varrer aqui Eu acho que vai chover Aqui bate chuva E bate sol Essa poeirinha Atrapalha Tá Vamos lá Então Agora é hora De brilhar Vamos usar aqui Já fiz as duas cores Ok Você pode usar o rolo Vou pegar o rolo Ali da castor Pra gente fazer Esse trabalho Tá Ó Vamos jogar aqui Agora a gente vai vir Com o rolo E vai fazer Tá Aqui eu não vou deixar Muito claro não Por causa da sujeira Então a gente vai fazer Com aquela aplicação Que eu ensinei Na live Com dois fundos Tá Passa o fundo Espero três minutos Passa a segunda E vem com carimbo Ok Agora a mágica acontece E vem com carimbo E vem com carimbo E vem com carimbo E vem com carimbo Galerinha, é gostosinho demais, cara, ó Lisinho, fácil de limpeza E agora o que eu vou fazer? Agora aqui você tem algumas opções Vou te dar três opções, né? A gente passa verniz PU Você sabe que fica aquele vidro, né? Fácil de limpeza Se você quiser fazer um trabalho e manter ele assim Passa resina à base d'água Ah, Flávio, vai aguentar? Ela tem um tempo de resistência Então a cada um ano e meio você vai fazer reaplicação Pra manter esse brilho acetinado Eu acho que vale a pena Eu gosto disso, eu acho que eu vou fazer E também eu tô fazendo um teste com verniz pra deck Ele não é indicado pra isso Mas eu sei que vai funcionar É um verniz que tem uma aderência maior Foi produzido pra isso da masa Eu tô querendo passar ele Eu tô pensando aqui Aí você acompanha o nosso canal Pra você ver o passo a passo Agora a gente espera secar 4 dias Batendo só pra vir com o trabalho em cima de solvente Se eu quiser aplicar só a resina à base d'água Uma resina em cima Eu tenho que esperar 2 dias Base de solvente 4 dias, tá? Que Deus te abençoe Família de vencedor Que se faz a que não paga Espero que vocês tenham gostado Acompanhe aí as imagens aí E vão pra cima Show de bola Tchau 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 Tchau